Música Dá-me ouvidos, ó Senhor Beija e me dá corde, ó Deus Escuta, ó meu Deus e meu rei A minha voz reclama a Ti Pois a Ti venho implorar Ouvis minha voz, Senhor De manhã minha oração Disponhe fé com a esperança Pois, Senhor, Tu não és Deus Que se agrade do pecado E contigo, meu Senhor O mal não sume existirá E não permanecerá Arrubrante diante de Ti E rine que os todos se Aborreces, ó Senhor Mentira azul Tu destrões Fraldolentos e cruéis Abominas, ó Senhor Porém, no tempo Tu estarei Em Tua casa Entarei Misericórdia Em Tua casa 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 Em Tua casa